Fala traders, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro, trader da Multiplique. Estou em mais um vídeo no Multiplique Responde para falar para vocês de forma prática, dentro do gráfico, a pergunta foi o que é vácuo e o que é clímax? Eu vou mostrar na prática, vou falar a teoria e também já mostrar na prática nos gráficos atuais para que vocês possam fixar. Tá? Vácuo. É um vácuo de compra. Ocorre quando os vendedores fortes, eles acreditam que o preço ainda vai subir por um breve período. Então eles aguardam, eles ficam de fora. Eles só irão vender após algum magneto ser atingido. Certo? Então, só quando esse magneto for atingido que eles vão entrar em ação. O resultado aqui, a falta desses vendedores, o vácuo suga o mercado rapidamente para cima, na forma de uma ou mais barras de tendência de alta. Uma vez atingido, os vendedores fortes vendem agressivamente e jogam o mercado para baixo. No vácuo de compra, ocorre o contrário. Os compradores fortes acreditam que o mercado ainda está baixo, estará mais baixo, ainda em breve. Por isso que eles aguardam e não compram até que algum magneto abaixo seja atingido. O resultado é a falta de compradores, que então forma um vácuo rapidamente que suga o mercado para baixo, na forma de uma ou mais barras de tendência de baixa. Uma vez atingido o magneto, os fortes compradores compram de maneira agressiva, puxando o mercado de volta para cima. Podemos usar isso aqui, isso aconteceu sexta-feira, se hoje é dia 13, foi dia 11. Deixa eu confirmar, é isso mesmo, sexta-feira dia 11. Olha aqui, nós tínhamos essa mínima aqui, de um dia, dois dias atrás. Olha, aqui era o magneto, concorda? O mercado já abriu, olha aqui, com gap e rapidamente desceu. Vejam a ausência de compradores. Se o comprador sabe, ou pelo menos ele acredita, que o preço vai chegar aqui embaixo, por que ele vai comprar aqui? Por que ele vai comprar aqui? Se mais em breve vai estar aqui, olha. Aí notem que aqui os compradores entraram. Entraram e mostraram força. A gente, vácuo muitas vezes, a gente não sabe se ele é. A gente só vai saber depois se foi. Olha a resposta compradora. Veio forte. Aí os vendedores tentaram dominar novamente, mas mais uma vez falharam. Olha aqui, compradores entraram forte. Formou um fundo duplo, formou uma H2 e olha a consequência, o resto do dia. Olha aí. Uma tendência desde a abertura. Ficou bem claro então? O que é vácuo? A ausência da parte contrária e essa parte contrária vai entrar com força. E mostrando o seu poderio, mostrando a sua força. Olha que interessante. Vamos tentar achar mais um exemplo no mini índice. Para nós ver como é que foi o vácuo. Olha, aqui pode ser o vácuo também, olha que interessante. Estava caindo, de repente começou a subir. Aqui não era o magneto? O fechamento do gap? Olha, se os compradores sabiam, ou os vendedores, desculpa, nessa situação, seria os vendedores. Eles sabiam que o preço poderia chegar aqui em cima, no fechamento do dia anterior. Olha aqui. Eles saem de fora, os vendedores, nisso só os compradores dominam. Aí o preço chega rapidamente. Mas, chegou nesse preço aqui, vamos ver aqui porquê. Bom, não dá para ver exatamente. Talvez para trás. Por que que aqui, nesse ponto, foi esse magneto? Não dá para saber exatamente. Mas, talvez porque essa barra também foi climática. E barra climática, muitos gostam de apostar contra. A parte contrária, gosta de apostar contra. Então, talvez por isso que aqui foi um vácuo e um clímax ao mesmo tempo. Porque toda barra de tendência, ela pode ser uma barra de clímax, pode ser um rompimento, pode ser uma barra de tendência. Nesse caso aqui, pelo tamanho dela, teve aposta contra, não teve força na continuidade. A parte contrária venceu. E olha o que que acontece. O mercado vem e cai. Olha aqui que interessante. Certo? Ficou claro, né? O que que é vácuo. Então, agora vamos para exemplos de clímax. Clímax, primeiramente, é um movimento que foi muito longe, muito rápido. E agora, ele reverte a direção para se tornar ou uma lateralidade ou uma tendência oposta. A maioria dos clímax também ocorra quando há uma ultrapassagem da linha de canal. O que a gente vive falando na nossa sala, lá ao vivo para vocês. Uma overshoot, por exemplo. Vamos ver. Ó. Overshoot é isso aqui, né? Quer ver? Ó. Overshoot. Deixa eu pegar a linha certa aqui. Ó. Isso aqui é uma overshoot, ó. Tinha uma linha aqui. Ó. Uma linha de canal, né? A linha de retorno. E veja que, olha aqui como foi rompida. Embora seja no gap, mas no gap é também uma barra. Veja que houve uma overshoot aqui, ó. Entendeu? Aí, teve a resposta vendedora, que foi fraca nas duas primeiras barras. Mas olha o que que aconteceu depois. Overshoot. E aí. E teve uma tendência. Então, o Climax é um movimento que foi longe demais. Rápido demais, ó. Já estava indo longe demais. E foi rápido demais, ó. Foi numa barra só. Fez essa barra na imaginária climática. Vamos mostrar outra, que foi climática. Aqui, ó. Já estava uma tendência que durava o dia inteiro. Ó. Tendência de baixo, lateralizou, quando vê, olha o Climax. E teve overshoot aqui, ó. Mas só que, olha que coisa interessante. Muitas vezes, vai causar reversão. Ou se transformar numa lateralidade. Mas não necessariamente sempre será uma reversão. Muitas vezes é lateralidade, mas uma das duas situações vai acontecer. Porque se apareceu a parte contrária, né? Então, e outra coisa também que eu observo. Eu não lembro se está escrito na literatura, mas é só para vocês verem que... Se não bate, ó. Quando há um Climax, é emotivo. É... Junta a emoção. Olha aqui para vocês verem. Está caindo, então está vendendo, vendendo, vendendo. Imagina eu mesmo, né? Quando eu era início, trader iniciante, ó. Dava uma baita caída dessa. Era o momento que eu estava vendendo, ó. Ou, por exemplo, chegava aqui que eu vendia. E eu acabava acertando o fundo do dia, né? Quem nunca fez isso? Também, igual aqui, nós comentamos, né? Na sala, ó. Dá uma barra gigante dessa aqui, ó. Quem nunca comprou aqui, ó. Aí você vai e fica armadilhado. Vocês notaram, então, que o Climax, uma barra climática, ela é mais emotiva? Ao contrário do vácuo, que, ó. Se a gente for olhar o vácuo, é inteligência. O comprador, ele é inteligente, ó. Ele está deixando cair, embora os vendedores estão sendo emotivos, né? Deixando ir no alvo, mas, ó. Os vendedores também vão sair aqui, porque eles sabem que é o Magneto. O vendedor esperto, ele já tem o lugar pra sair, que é o alvo. E, então, veja que o comprador, ele é inteligente, ó. Ele fica de fora e deixa o preço cair. Pra que comprar aqui em cima se eu posso comprar aqui embaixo? Certo? Espero que tenham gostado de mais um Multiplique e Responde. Deixe seus comentários, assine nosso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Também nos siga nas redes sociais, entre no nosso Telegram, que está aí logo abaixo do vídeo, pra que possam também fazer suas perguntas, compartilhar seus estudos com a gente, e a gente compartilhar com vocês, e possamos crescer juntos. Gente, forte abraço, bom fim de semana a todos, e que amanhã nos encontremos novamente no mercado. Tchau!